Passaremos ao segundo painel do dia, o tema é sistemas de produção convencional e orgânico, vantagens e desvantagens, e os desafios, perdão. O painel seguirá a mesma dinâmica, duas apresentações de 30 minutos, um moderador, e ao final, um tempo máximo de 30 minutos, se o tempo for generoso conosco, para o debate. Serão apresentadas as características desse sistema de produção, enfatizando a segurança dos alimentos produzidos e riscos inerentes à produção, além dos limites e desafios à produção de alimentos em larga escala. Lembramos que as perguntas poderão ser formuladas através do formulário que encontra na pasta do evento, encaminhada aos nossos assistentes que estão no auditório. O nosso moderador é administrador de empresas pela Fundação Letúrio Vargas de São Paulo, tem mestrado em agronegócios pela Kansas State University, e atualmente é diretor executivo do Organis, Conselho Brasileiro da Produção Orgânica e Sustentável, e coordenador executivo do projeto Organics Brasil, projeto setorial realizado em parceria com a Apex Brasil, para a promoção dos produtos brasileiros no mercado global. Seja bem-vindo, nosso moderador, Ming Shao Liu. Nossa primeira palestrante é PhD em Ciência do Solo e mestrado em Ciência da Carne e Nutrição Humana. É gestora da Acreditação do Programa Orgânico Nacional do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Bem-vinda, doutora René King. E a nossa segunda palestrante é doutora em Ciências Biológicas e mestre em Bioquímica e Biologia Molecular. É diretor executivo do Conselho de Informações sobre Biotecnologia, CIB. Bem-vindo, doutora Adriana Brondani. Sejam todos bem-vindos. Passo a palavra ao moderador do painel. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite da Senhado para essa posição de ser mediador dessa importante questão, essa importante questão que nós vamos falar sobre a comparação entre o sistema produção convencional e orgânico. E eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre o segmento de orgânicos, que é um segmento relativamente novo dentro da economia. nós estamos falando de um processo que no Brasil se iniciou em 2003 com a Lei 10.831, na época do ex-ministro Roberto Rodrigues, e que acabou se concretizando na sua regulamentação em 2011, com o estabelecimento do selo de produção orgânica, para comercialização, para garantir ao consumidor. e eu acho que o grande ponto dessa questão que nós estamos falando hoje aqui é a questão de segurança. Então, é segurança para quem produz, segurança para quem consome, e segurança para quem vem atrás da gente. Acho que isso são os pontos que são comuns com a apresentação anterior dos colegas aqui. Mas essa questão dos orgânicos é importante, porque eu queria fazer um teste aqui. Quantas pessoas daqui consumiram produtos orgânicos nos últimos 30 dias? Então, para nós, acho que isso demonstra o grande desafio que nós temos, porque nós estamos falando de um mercado que hoje no mundo está em torno de 85 bilhões de dólares. Cresce no Brasil uma taxa de 25% a 30%, uma estimativa que nós fizemos. Mercados mais maduros, como os Estados Unidos, cresce a taxa, esse ano, fechou em 11%, segundo a Organic Trade Association. É um mercado que, se nós formos ver, oito em cada dez famílias nos Estados Unidos já consomem produtos orgânicos, e não é por moda, é por opção de vida, é por consciência de querer produtos mais saudáveis, de querer produtos menos processados, menos industrializados, pensando na questão da qualidade de vida. Eu acho que isso é uma tendência global, global, e a gente pode ver aqui no nosso auditório, praticamente 90% das pessoas aqui levantaram os braços. Eu tenho certeza que essa opção seja uma consciência pessoal, e não um modismo. E se nós formos ver a evolução do segmento de orgânico no mundo, de 1999 foi quando surgiram os primeiros países com regulamentações, Estados Unidos de 2001, Europa em 2005, os países da Comunidade Europeia, Brasil em 2011, hoje nós temos praticamente 172 países com regulamentação, ou que estejam contribuindo com dados quantitativos, a IFOAM para compor as estatísticas. E, mesmo assim, nós ainda temos muita carência de estatística. O Brasil, por ter um processo de regulamentação recente, nós ainda não temos os números absolutos, nós temos alguns números do Ministério da Agricultura que são importantes e que estão sendo trabalhados. Nós temos, o Brasil tem 14, um pouco mais de 14 mil unidades produtivas, em 26 estados, em praticamente 1.400 cidades. E o consumidor, hoje, é o que manda. Hoje a gente está em uma economia onde nós não podemos mais criar os produtos e induzir o consumidor a consumir. Hoje o consumidor está pedindo. E hoje o consumidor pede saúde, pede qualidade de vida. Eu acho que esse é o grande debate que a gente tem aqui, o grande desafio de como abastecer um mercado global, onde, pelos tamanhos de números de mercado, nós ainda somos considerados um nicho. Mas é um grande desafio e eu acho que vários estados brasileiros têm contribuído com bastante persistência nesse caso. Acho que aqui em Brasília eu vejo algumas pessoas, o Rogério Dias, do Ministério da Agricultura, coordenador de Agricultologia, e o Joey Valley, que eu conheço há praticamente 10 anos, que eu acho que contribui muito para que Brasília tenha produtos orgânicos disponíveis com segurança aos seus consumidores. Então, eu inicio esse segundo painel, abrindo para que a gente ouça um pouco as experiências do maior mercado de orgânicos do mundo, mercado que é praticamente 50% do mercado mundial, mercado norte-americano, um mercado que é aberto a novas experiências, e vem mostrando que a grande indústria, aí no caso de alimentos, eu vou falar de algumas marcas, Coca-Cola, Nestlé, Danone, enfim, todas essas grandes multinacionais, elas estão com a preocupação de como fazer esse atendimento a esse mercado, sendo que ainda é uma estrutura pequena. Eu acho que, no caso, a doutora Renée King, ela está aqui também como representante de uma autoridade para trazer essa segurança. E também eu ouvi um pouco da doutora Adriana, também um pouco dessa comparação com o mercado brasileiro. Então, eu deixo esse mercado aberto, esse painel aberto para a doutora Renée, para começar. Bom dia. Thank you. It is a pleasure to be here today representing the USDA, and I would like to thank Sayana for allowing us this opportunity to participate today. I'm going to be speaking about the U.S. perspective with regard to the USDA's Agricultural Marketing Service National Organic Program. My presentation today, here's a brief outline. We're going to get a little bit of history or background about the USDA's National Organic Program. I will talk briefly about our current organic regulations. We'll take a brief look at the makeup of our Certified Organic Operations. We'll look at some of the details and information about the U.S. organic market. We'll also look at some of the USDA's international trade activities. And then, finally, we'll look at the USDA's support for the organic sector. I would like to give you a brief background on the history of the National Organic Program. As far as government programs go, the National Organic Program is still a fairly young program. Up to about 1990, there were many organic regulations in the market in the U.S., but they were all different. Different states, different regions, had their own standard. So there was some discord with trade, there was consumer confusion, and there was consumer mistrust about what organic meant. So consumers wanted to find a single standard. And in 1990, Congress passed a statute called the Organic Foods Production Act, which led to the foundation for the USDA's National Organic Program. Now, it took another 12 years until the Organic Program became a reality. And now, currently, we are working under the statute, and the National Organic Program is working with ongoing efforts to clarify and enforce the USDA's regulations. The mission of the USDA is to ensure the integrity of the USDA's organic products throughout the world. And our vision is organic integrity from farm to table, consumers trust the organic label. And all of this stems from the statute, the Organic Foods Production Act, which gives us the authority to do that. This is a brief summary of what the National Organic Program really looks like. We've got our main departmental office, which is led by the Office of the Deputy Administrator, and our current Deputy Administrator is Mr. Miles McEvoy. And within the department are three divisions. There is the Standards Division, which develops rules and guidance, and also manages the National List, which is the list of substances that are allowed or prohibited in organic agriculture. We also have the Accreditation and International Activities Division, and this division oversees the accreditation process of third-party certifiers that are granted the power by the USDA to certify operations under the USDA organics regulations. We also provide international trade activities and work on outreach. Finally, there is the Compliance and Enforcement Division, which investigates complaints and initiates enforcement actions and may levy penalties for violating the law for organic production. I'd like to briefly mention the 10 points of organic integrity. These are the points that really drive what the organic program is all about. So between our Standards Division, ensuring that we have clear and enforceable standards, to our Compliance and Enforcement Division, levying penalties for violators of the law, also conducting market surveillance, and then our certification process being very transparent and our accreditation process being transparent, these points all make up what we like to think of as the 10 critical points for organic integrity in the U.S. market. The NOP accredits organic certifiers, so the USDA's National Organic Program does not actually certify directly. Instead, that power is given to third-party certifiers. Currently, we have around 80 accredited certifiers worldwide, and these are third-party organizations that review, they inspect, and they certify various organic operations to the USDA standard. The certifiers come in all different shapes and sizes and forms. They may be a for-profit organization, some may be non-profit, and some are even governmental organizations. We have state and foreign governments that also perform certification. The NOP also enforces compliance, so we may have administrative court proceedings, and these actions may result in suspension or revocation of organic certification or the certifier's ability to conduct certification activities. There may also be a financial penalty assessed for violating the law. We also help facilitate trade in the organic marketplace because the market is expanding. We have established several equivalency arrangements and also some recognition arrangements, and I will talk more about those later. And these arrangements really expand and increase market access and opportunities, not only for our producers, but also our consumers. Now I'd like to give you a little overview of what the USDA organic regulations require. First of all, I think it's important to really focus on why people choose to become certified organic. Typically, there is a reliance on those renewable resources. There's an environmental component here. We've seen that it also supports local economies, and there's an interest there to really keep things local and enhance the local community. Producers often focus on their soil and water quality practices, and this therefore promotes environmental stewardship. It also enhances biodiversity, and organic farming can be very innovative, and then this also benefits the greater agricultural community as a whole. The current USDA organic regulations apply to multiple scopes. They apply to crop production, wild crops or wild crafting, livestock, and finally handling, which encompasses really processing, packaging, and labeling of organic processed products. The lands that can be certified organic have to fit certain criteria. To be eligible for certification, land must have been free of prohibited substances for three years prior to harvest. The USDA organic regulations allow for both conventional and organic production to occur on the same farm. This is called parallel production. Buffer zones may be required between organic and non-organic fields, and there are no size requirements for the USDA organic regulations and certification. We have both very small and very large farms in the program. Generally, producers cannot use practices, or they need to use practices that maintain and improve the natural resources, definitely focusing on soil and water quality. They need to manage soil fertility with their cover crops, manure applications, compost. They need to manage pests with biological rotations, crop rotations, cultural practices, but they may also rely on some approved materials that stem from the national list of allowed or prohibited substances for pest control if necessary. They need to record and document all of these practices. Their records are required to be available for audits and certification review, and they need to separate organic food from non-organic food. Other general prohibitions would be that our organic regulations prohibit the use of genetic engineering, the use of antibiotics in livestock is prohibited, the use of sewage sludge for a fertilizer is prohibited, and there is no allowance for the use of irradiation. And again, the national list of allowed and prohibited substances would provide information about what materials that are natural or synthetic are allowed or prohibited in the organic production and processing. So that's just a little bit about what our organic regulations allow or prohibit, and now I'd like to give you some insight into what our certified organic operations look like. This chart shows a growth trend in the number of certified organic operations, and it starts back in 2002 when the program first began, and you can see that there's been consistent growth over the past 14 years or so. Just since 2014 into the year 2015, we saw a 12% increase in the number of certified organic operations joining the program. In the United States currently, there's approximately 22,000 operations that are certified to the USDA organic standards, and worldwide, the number is 31,000 in total. So we've got a lot of operations around the world that are certified to the standards, including several in Brazil. The top 10 states in the United States that produce certified organic product would include California, Wisconsin, New York, Washington, and Pennsylvania. Also, Iowa, Ohio, Minnesota, Oregon, and Michigan. And I don't know if you are really well-versed in U.S. geography, but California and the Pacific Coast states would be here, Washington. We've got Minnesota and Ohio, and Pennsylvania in this region. So you can see there's some regional strengths where there's a lot of certified organic production. The top 10 countries where we've got certified organic operations, Mexico, China, Argentina, Peru, Chile, Ecuador, Australia, Turkey, Brazil, and Italy. And if you're interested in looking for certified organic operations, looking for a particular product produced in a region, we also have the Organic Integrity Database, which is a searchable database online available in real time to allow you to search for operations maybe located in Brazil, located in Australia, located in Mexico, or for looking for production of grains, perhaps oats or another particular crop. So you can search this database online at our website. So let's look a little bit at the U.S. market and some statistics. The U.S. organic market is a growing sector, and it's actually the fastest growing of the U.S. food industry as a whole. There has been a double-digit growth pattern consistently for the last several years. And since 2002, when the program first began, we've seen a total growth tripling in size. It is estimated currently at about $43 billion in retail sales in the United States alone. And this accounts for nearly 5% of all the total U.S. food sales. This chart shows also the growth of the organic market, and you can see it's been on a continual upward trend. You can also see in the green bars at the top, this is showing an increased growth in non-organic product sales. So this might be things such as textiles or personal care products, things that you don't eat, but there are some things that can also be certified organic. And this is a growth category that we're seeing in the marketplace as well. The top three organic commodities would include fruits and vegetables for the number one place, dairy products, dairy products, number two, and then packaged or prepared foods or processed products in the number three category. We also see that there's organic meat and other products that are small but are growing. One thing I want to mention is organic hotspots. These are areas where we've seen that the presence of organic production or processing often creates these jobs and economic growth. It boosts household incomes, and it also has been shown to reduce poverty levels. We can see an increase in household income by as much as $2,000 U.S., and a decrease in the poverty rate by as much as 1.35 percent. And these are significant figures. Organic hotspots also have the ability to provide increased outreach services, so there's resources and education and a support system in place. We've also seen that when there is a government-sponsored organic certifier in the area, they tend to also be associated with organic hotspots. So they serve as a resource for producers or people who are interested in becoming organic, and they also provide resources to consumers. This just shows the geographical distribution of the organic hotspots, and it does mirror, if you remember before, the map of the top ten organic-producing states. It mirrors that layout very closely. I'd like to now discuss some of our activities on the international scene. We know that organic trade is expanding. We also know that organic ingredients are in short supply, so there is a bit of a challenge here. How do you continue to support expanding trade while facing ingredient shortages? We know that there are sometimes import requirements, but these can be barriers for farmers or suppliers to obtain product or to access markets. We also know that there are many governments that have established organic standards and control systems that may not directly align with ours. And there are costs that are required if you're going to participate in multiple markets when there isn't a trade arrangement in place. Countries that require certification to their own standard would include China and Brazil, and then there are also countries that have equivalence arrangements, such as the U.S., Canada, or the European Union. We also see that there are countries with no mandatory organic labeling requirements, so there may be opportunities to access those markets. And then we also have seen countries developing their own organic labeling requirements, such as India. So there's a lot of opportunity here. We just need to figure out how to make that work for everyone. This just shows the current organic arrangements that the U.S. has in place. We have five bilateral trade arrangements. We have four unilateral trade arrangements, and we have one prospective arrangement. That prospective arrangement is ongoing negotiations with Mexico currently. The bilateral trade arrangements are also known as equivalency arrangements, and this is where each country considers the other's organic certification or designation to be equivalent to what we would determine organic to be. They have equivalent standards. They have accreditation standards that are similar, practices for certification and enforcement that are also similar. This allows products that are processed, produced, and certified to either country standards to access both markets. There may be, on occasion, some critical variances, and I've mentioned that antibiotics are prohibited under the USDA organic regulations, and so with our arrangement with the European Union, for example, livestock from the European Union may not be treated with antibiotics if those European products are to access the U.S. market. So that would be a consideration for a carve-out or a critical variance. We also have recognition arrangements, and these are different. These are unilateral trade arrangements. This is where the USDA recognizes a foreign government as the competent authority to accredit certifiers. So instead of the USDA going in directly, they grant this power to a foreign government, and they can accredit the certifiers, who then accredit the certifiers within their country to certify products to the USDA organic regulations. We have recognition arrangements with India, Israel, and New Zealand. And our equivalency arrangements, I failed to mention this earlier, but we have them with the European Union, Switzerland, Canada, Korea, and Japan. We've seen many benefits of having and establishing these trade arrangements. It does simplify certification, and it does reduce certification costs, because now companies, producers, whatever, only need to maintain one certification instead of dual certification. So it saves them money. It also allows the expansion of markets for products to be sold into new places, new market access. It also gives our consumers a greater variety of organic products to purchase on the shelves. And in general, it shows support of the whole global organic industry and encourages growth. In fact, a survey by the OTA, the Organic Trade Association, found that during 2011 to 2014, organic equivalency arrangements increased the annual organic exports by an additional 58%. So this is a huge increase that has got a lot of benefits for our organic marketplace participants. We've also seen that organic imports have helped fill that U.S. supply gap. For example, we see continued increases in soybean imports, which was an ingredient that was becoming difficult to source locally or domestically. There are some costs associated with these organic trade arrangements. We need to provide oversight to ensure that our partners, either bilateral or unilateral trade partners, are continually monitoring and ensuring compliance. So we need to do a peer review. These assessments are performed every two to three years on site. So we will travel to that country and conduct our peer review. And that has a cost associated with it. We need to maintain continual communication and support organic working groups. So those have costs associated with them. We also have sometimes some technical working group meetings. And then it becomes increasingly complex when you start to manage multiple bilateral trade arrangements. As I mentioned, we have five bilateral trade arrangements currently in the United States and also three recognition arrangements. We also have one export arrangement that is with Taiwan. So we have nine arrangements currently ongoing, one that we're expecting and hoping to finish in 2017, and there may be others on the future horizon. So it becomes very complex to manage these individually. And I think it's really interesting to look at the organic arrangements around the world. It begins to look a bit like a spider web and because it is a very complex system. You can see that many countries like the European Union, Canada, the United States, Japan, they have multiple bilateral trade arrangements. But we're all in the organic marketplace. So it makes one wonder, what are the opportunities available for everyone? One of those is the discussion about plurilateral trade. A plurilateral agreement is a multinational trade agreement between countries that involves more than two countries. So this is beyond a bilateral trade arrangement. There are benefits. You can ensure the organic integrity of products sold in the marketplace. You can maintain and build consumer confidence. And you can better utilize public resources, even though you may have multiple partners in this trade arrangement. To explore this possibility, there is actually a government-to-government meeting being hosted in Switzerland beginning tomorrow where the United States and the European Union along with partners Switzerland, Canada, Japan, Chile, and Korea will be discussing the opportunities that a plurilateral trade arrangement may provide to the greater organic marketplace. Finally, I would like to just discuss the opportunities that we have taken advantage of to provide support for the organic community. The National Organic Program, or NOP, provides a lot of communication and outreach to its organic community. We have an email notification service that people can sign up for. We've got a quarterly newsletter called the Organic Integrity Newsletter. There are hot topics, so you may visit the website and learn about recent information or hot topics that have been posted. There are numerous fact sheets and also question and answer sheets. So if you're interested in a particular trade arrangement, there are resources to provide you with questions and answers about that arrangement. We provide regular teleconferences and webinars with the organic community. These are free of charge. We also have the National Organic Standards Board. This is a board that is an advisory board to the National Organic Program. It is composed of 15 members, and they meet regularly, twice yearly. And their next public meeting is coming up in two weeks in St. Louis, Missouri, in the United States. And this is a public meeting open to everyone. And there is also a webinar or ability to participate virtually for people who are interested but can't attend the meeting in person. And then finally, we have conference presentations and listening sessions of various topics that are related to organics and of interest to the organic community. So we really do try and maintain a lot of communication with our stakeholders. And the public in general. There are modules. If you're not sure what the organic regulations mean, and if you need just a basic introduction, we've got some great training modules that can give you information about the basics and then a little bit more advanced information about what it is to be organic under the USDA standards. We also had a recent program called the Sound and Sensible Initiative. And this initiative was created to make organic certification more accessible, more attainable, and more affordable. Those were the three criteria that were the goal. This initiative involved 14 contracts to 14 different public or private organizations. And they produced resources or resource materials to identify and remove barriers to certification. So giving producers, people who are interested in becoming organic, the consumers, giving them more resources to learn more about how to participate in this program. And then also, there were resources to help learn to streamline the certification process because it requires some education to participate. You have to learn the regulations. So these materials are available in fact sheets. They were available in workshops. There were training sessions. And then there's also some informative videos. So there was a variety of materials available for people to utilize. We also have guides posted online for free that are available to organic producers and processors that explain the organic regulations and give some basic background in what might be required if you were to participate in the program. Finally, the USDA also offers the organic certification cost-share program. And this is managed through AMS, which is the Agricultural Marketing Service. And this cost-share program will reimburse participants for up to 75% of the cost of their organic certification. And this has been an annual program. There is a maximum cap of $750 U.S. per year, but that is per scope. So if you are certified to one scope, you can have a maximum of $750 reimbursed. But if you are certified to crops and livestock, for example, two scopes, then you would be able to take advantage of $750 for each of those certification scopes. This money was provided through Congress and the U.S. Farm Bill. And we have this funding, which is around $12 million U.S. annually, through the year 2018. This has been a very successful program. In the USDA, there is not only the National Organic Program, but there is cross-agency support. So other agencies have also provided resources and are participating to help provide producers or consumers or any other inquiry with the information to get them to the right place and get them started correctly with organic production. There is also some assistance that they can provide, not only in terms of technical assistance, but financial assistance. We have even got insurance programs, which we never used to have in the USDA, specifically targeted for organic producers. So this was a big change in the system. And there's also loans for farmers to expand their facilities or take advantage of new opportunities in construction. So technical and financial assistance is something that the USDA additional agencies are able to assist. And finally, for producers who are not certified organic yet, but they're interested in making the transition, we also have tools to illustrate to them how they might make that transition, what would be required, what kind of practices are prohibited or allowed, what sort of techniques or record-keeping might be required. So these materials are also very valuable to people who are interested in making the transition to organic production. So the USDA's organic community is a very large, diverse community. It's composed not only of the program itself. We've got our advisory board, the National Organic Standards Board. We've got our certification agents. We've got our certified organic operations. And then we also have our retailers and consumers. So this very large stakeholder community is a great partner in ensuring the sustainability of the organic program. And the USDA really is excited to play a role in furthering the organic program, in ensuring market access, in ensuring organic integrity, and providing support for that growing organic community. Thank you. I'm going to invite you now a Adriana Brondani. She is a professor in Biological Sciences and a professor in Bioquímica and Biologia Molecular, director of the Council of Informations on Biotecnology. Good morning. In first place, I would like to thank you for this opportunity, for this invitation, for this invitation, for being here talking. Na realidade, eu vou trazer um pouco de cenário do Brasil em termos de adoção e do uso de biotecnologia e de tecnologias convencionais no sentido de acessar, no sentido da produção de alimentos, no sentido de acessar o que nós estamos falando aqui, de segurança alimentar. Então, a minha palestra tem um pouco de mistura em relação a esses temas, ela traz um pouco de cenário, e a minha ideia aqui foi trazer um pouco desses resultados, muito mais para onde estamos, onde chegamos e para onde pretendemos ir neste cenário. Quando nós falamos em uma questão de produção agrícola, acho que é interessante, embora muitos dos senhores conheçam bastante este tema, mas, quando nós acessamos alguns fóruns que têm pouca familiaridade com o cenário agrícola, nós temos uma dificuldade de entendimento por parte de muitas pessoas em relação à dificuldade que é a produção agrícola. Quando nós falamos de plantas que existem, conhecidas pelo homem, nós estamos falando no número de cerca de 350 mil espécies vegetais são conhecidas, cerca de 3 mil delas são utilizadas pelo homem de diferentes formas para extração de princípios ativos, então, não tendo uma utilização de agricultura. O que nós conseguimos efetivamente cultivar seria cerca de 300 espécies. Se nós formos um pouco mais profundamente nessas espécies e formos falar em produção de alimentos, o nosso número cai muito, em torno de 30, 40 espécies vegetais. Ou seja, a produção agrícola é realmente um desafio, a adaptação de uma planta a esse cenário envolve todo um sistema para que ela possa viver em uma condição que é diferente da sua condição original. Então, quando nós fomos falando em agricultura, fomos iniciando a agricultura, nós fomos desenvolvendo uma série de mecanismos de adaptação e, na sua grande maioria, aí isso me obriga a falar em genética, não é? A sua grande maioria, isso contemplou uma questão toda de um desenvolvimento genético que nós passamos a utilizar. Eu estou apertando o... O que nós precisamos utilizar neste caso? Nós fizemos, ao longo dessa história de produção agrícola, um melhoramento genético em plantas. E isso se refletiu nessa capacidade de adaptação que nós temos, adaptação a solo, adaptações a climas adversos, adaptação a doenças, e isso nós vemos claramente no Brasil, um país tropical que cultiva o ano inteiro. Nós utilizamos aqui a questão do melhoramento convencional, então, intercruzamos espécies muito próximas entre si e, com isso, modificamos o genoma dessas plantas. Nós induzimos mutações através de processos de radiação, então, é mais uma tecnologia utilizada com a finalidade de mexer com o genoma, no caso dessas plantas, e, somente mais tarde, nós fomos introduzindo a questão da biotecnologia, que seria uma estratégia de se introduzir alguns genes não identificados naquela espécie, para que nós conseguíssemos obter aqui características que nós não encontramos através de um melhoramento convencional, ou até por indução de mutação simples. Então, a biotecnologia entrou bem mais tarde nesse cenário, mas ela é mais um elemento que contribui com essa questão de modificações genéticas em plantas, que vão resultar em plantas mais adaptadas a essas condições, a esse cenário agrícola. No que isso se refletiu, se nós formos fazer um grande resumo em alguns dados no Brasil, se nós formos olhar quanto nós utilizávamos de terra para a produção de um saco de soja lá na década de 90, nós utilizávamos cerca de 250 metros quadrados para esta produção, para este saco de soja. Se nós passarmos para 2011 até 2012, nós passamos a utilizar uma área infinitamente menor. Nós estamos utilizando cerca de 143 metros quadrados para produzir a mesma quantidade de soja. O que isso quer dizer? E qual é a nossa expectativa em relação a isso? Nossa expectativa é que, com a utilização de tecnologias, nós consigamos ainda otimizar mais ainda esta produção. Ou seja, se nós já usamos um espaço menor de terra do que usávamos na década de 90, que nós possamos utilizar menos ainda para produzir a mesma quantidade de soja. Então, o que é responsável por isso? Um conjunto de fatores. Pesquisa, sem dúvida. Não é a questão de suplementos químicos que passaram a ser utilizados no solo, e também na questão de defensivos para essa agricultura. Há produtores qualificados, então, a questão de treinamento, de educação para esses produtores. Processo de mecanização, o manejo adequado, obviamente, e, sem dúvida, a biotecnologia. Então, esses aspectos todos vêm contribuindo para que nós tenhamos atingido alguns resultados, que eu vou compartilhar também aqui na sequência, e para esse resultado em relação ao que era a década de 90. E, em relação ao que nós temos de pesquisa, a nossa expectativa de utilização cada vez menor, diária para a produção agrícola, no caso, para a mesma produção. É muito comum esse dado, que eu estou compartilhando aqui, de que o que aconteceu ao longo das últimas décadas brasileiras, nós aumentamos expressivamente a nossa produção agrícola, enquanto a nossa utilização de terra não sofreu o mesmo aumento. Vejam ali, aqui eu estou mencionando as últimas duas décadas, até porque eu estou dando uma ênfase também na questão da biotecnologia, onde nós tivemos um aumento de produção acima de 200% e um aumento de área plantada de apenas 57%. Então, eu diria que realmente isso é um cenário muito relacionado a uma questão de sustentabilidade, que é um dos itens bastante importantes para a nossa produção agrícola. E o Brasil tem uma característica especial, não é o Brasil, tem uma característica de ser um país que tem uma vasta área agrícola, e ainda tendo uma vasta área agrícola, se nós olharmos, apenas 72 milhões de hectares são cultivados, então, são destinados à agricultura. O restante, nós estamos utilizando mais de 170 milhões para a questão de pastagens, para a questão de agropecuária, e ainda nos resta mais de 80 milhões de área possível para a agricultura. Isso realmente coloca o Brasil em uma posição muito diferenciada em relação a outros países. Nós temos ainda esta reserva. O que nós esperamos é que, com muita ciência, se possa utilizar essa reserva da melhor maneira possível, respeitando todos os quesitos de sustentabilidade. E, se nós olharmos o que está em pesquisa, nós temos realmente essa expectativa. Falando em biotecnologia, o Brasil é o segundo país do mundo que mais cultiva biotecnologia no campo, que mais adota, não é, a biotecnologia no campo. O primeiro país é os Estados Unidos. Então, desde 2009, o Brasil vem atingindo, está nessa posição cultivando soja, amelho e algodão, passou a adotar essa tecnologia. Então, eu gostaria de compartilhar alguns dados aqui. Hoje, se nós formos olhar, a nossa produção de soja, mais de 94% dela é geneticamente modificada. Os produtores têm uma adoção muito intensa, isso aqui é a decisão do produtor de adotar biotecnologia no campo. No milho, nós vemos aqui mais de 84% em relação à última safra, não é do nosso milho, aqui é a produção safra e safrinha de milho, uma média do total. e de algodão, mais de 73% é produzido com biotecnologia, em termos de área plantada. Por que o Brasil faz essa adoção? O que aconteceu no Brasil? O Brasil tem uma lei de biossegurança, então, quando nós falamos de biotecnologia, nós vamos nos remeter sempre à Lei 11.105,05. Ela é uma lei que estabeleceu todas as normas de fiscalização, para pesquisa e desenvolvimento, para testagem destes produtos. E esta lei, ela que existe desde 1995, mas foi revisada em 2005, nós passamos a adotar, ela tem um destaque importante por colocar o Brasil numa posição em que valoriza a pesquisa e desenvolvimento nessa área, é uma lei que aplica o princípio da precaução, ela é uma lei que está, que na realidade demonstra, em todos os seus quesitos, uma preocupação com a proteção à vida e ao meio ambiente, à saúde, de um modo geral. Ela está dividida, ela dividiu o nosso arcabouço, vamos dizer, regulatório, em vários setores, e hoje nós temos todo um quesito para se trabalhar com biotecnologia, nós temos aí normas que são estabelecidas pela nossa Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que faz a análise da avaliação de risco, que é desenvolvida por qualquer instituição ou empresa que venha desenvolver biotecnologia, cuja exigência inicial para esta empresa é de ter uma comissão interna de biossegurança, que também está definida pela nossa lei. E, além disso, a nossa lei contempla um aspecto socioeconômico, se nós olharmos aqui, na realidade, porque nós temos um Conselho Nacional de Biossegurança, este Conselho Nacional de Biossegurança, após aprovação nos quesitos de biossegurança de um produto por biotecnologia, ele pode avaliar um produto quanto à questão de impacto socioeconômico da adoção dessa tecnologia e considerá-lo aprovável ou não aprovável. Além disso, obviamente, os órgãos de fiscalização e registro acompanham todo este processo, como o MAPA, a Anvisa e o Ibama. Então, isso contemplaria a nossa lei de biossegurança. E, em decorrência dessa lei, nós passamos a ter aí uma série de empresas de biotecnologia sendo criadas no Brasil. Aqui, só para destacar, já que existe uma preocupação sempre na questão de segurança alimentar, da qualidade do alimento, da segurança do que nós estamos ingerindo, não vou entrar em detalhes neste esquema, que é altamente técnico, mas apenas para compartilhar que nenhum produto que é aprovado em termos de biotecnologia, nenhum produto geneticamente modificado, ele pode ser aprovado sem passar por todas as avaliações que contemplam a nossa avaliação de risco. Então, é avaliado o impacto no próprio vegetal, é avaliado no meio ambiente, é avaliado na saúde humana e animal. Aqui é um grande resumo. E isso, na realidade, representa os protocolos internacionais de avaliação de risco, e o Brasil segue a rigor. Apenas aqui para compartilhar, já que nós temos essa lei de biossegurança, no Brasil, várias empresas têm surgido, têm se instalado, empresas nacionais, na realidade, na sua grande maioria, porque nós temos vários cursos de pós-graduação, vários programas vinculados às universidades, formando biotecnólogos. Como consequência, nós temos várias empresas no Brasil que atuam na área de biotecnologia. Se nós olharmos em vermelho, há um grande predomínio de empresas na área de saúde, na área de saúde humana. Essas empresas são, na sua grande maioria, nacionais. Depois, nós temos empresas na área agrícola, empresas na área ambiental. Vejam que, inclusive, na área agrícola, nós temos um percentual de cerca de 9,7% de empresas. Nós temos empresas que têm uma preocupação de atuar em uma área de produção de saúde animal. Há uma diversidade. São mais de 300 empresas atuando na área de biotecnologia no Brasil, e eu diria que isso é consequência dessa segurança jurídica que se estabelece quando nós temos uma lei de biossegurança bastante atuante. E o que o Brasil já aprovou até o momento? Quando nós falamos de biotecnologia, aqui nós vamos ressaltar o que vai para o campo, nós temos cerca de 98 produtos aprovados, nem todos foram para o campo, nem todos são de uso, inclusive, da agricultura, mas eu ressalto que mais de 60% do que o Brasil já aprovou é produto agrícola. O que não é agrícola é de uso veterinário, é de uso, vou mostrar aqui, como vacinas, por exemplo. Então, nessas aprovações, nós temos micro-organismos, nós temos vacinas, nós temos um eucalipto, nós temos um feijão da Embrapa, que foi aprovado em 2011, nós temos um mosquito, e há um grande predomínio, obviamente, de eventos de natureza, de soja, de milho e de algodão. Mas há um destaque da diversidade de produtos aprovados no Brasil. Se nós formos olhar por característica, o que esses produtos, o que essas plantas geneticamente modificadas agregam, o que elas têm de característica e por que elas acabam sendo adotadas pelos produtores. Elas apresentam, na sua grande maioria, se nós olharmos aqui, são benefícios agronômicos. Ou seja, eu tenho, na sua grande maioria, resistência a inseto, não é justamente por uma questão do Brasil ter um desafio muito grande em termos de incidência de pragas, nós temos aí resistência a inseto aparecendo, nós temos também um predomínio de tolerância herbicida, aqui para dar uma questão de alternativas ao produtor, ele poder utilizar um herbicida que ele não poderia utilizar em uma cultura, é isso que representa. E a combinação dessas características. Mais recentemente, a gente observou a aprovação em termos de resistência a vírus, não é uma característica aparecendo aqui, e aumento de produtividade. Então, essas são as principais características, o benefício agronômico. O que gera na nossa sociedade realmente uma dificuldade de entendimento para que isso serve, porque, afinal de contas, se eu não sou um profissional que atua na área de agricultura, eu tenho uma dificuldade de enxergar esses papéis no cenário agrícola. E observamos isso claramente, interagindo com as pessoas fora do meio do agro. Se nós formos olhar, embora os nossos produtos não tenham, esses produtos de biotecnologia não têm uma finalidade de ganho de produção, obviamente a produção é o que conta no final do mês para o produtor. Então, esse acompanhamento de produção, de taxa de produção, é extremamente importante. Se nós olharmos neste gráfico, nós temos aqui a questão da produção do milho. Claro que eu não posso considerar só a biotecnologia isoladamente, como eu estou aqui para falar de biotecnologia e produtos convencionais, eu estou considerando aqui o conjunto de tecnologias resultando no que nós estamos vendo aqui. Mas eu dei um destaque para a questão do momento de primeiro ano de adoção de um milho geneticamente modificado, que apresenta tolerância herbicida e resistência a inseto. Se nós observarmos ali o que aconteceu neste ano, nós tivemos um ganho de produção maior do que 40%, enquanto a área plantada foi de um ganho de cerca de 6%. Então, nós realmente incorporamos aqui uma série de características nessa planta que beneficiou a sua produção de forma indireta. Não é indireta porque não foram genes relacionados à produtividade, que são características muito mais complexas de se agregar e que nós ainda não temos no mercado para estes produtos. Já aprovamos um eucalipto com essa característica, mas não temos estes produtos com essa característica ainda. Mas, sem dúvida, o ganho de produção se observa ali claramente. Isso foi colocando o Brasil em algumas posições de destaque nesse cenário agrícola. Não é à toa que o Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, o segundo maior produtor de frango, o segundo maior produtor de carne, como nós vemos ali, o terceiro de milho, graças a esse cenário agrícola. O Brasil é o maior exportador de soja do mundo, o primeiro exportador de frango, o segundo de milho e o terceiro de carne. Então, realmente, isso é resultante de quê? Dessa produção intensa que nós temos aí. E quando falamos de essa exportação de frango, grande produtor de frango, principal exportador de frango do mundo, nós não podemos desconsiderar do que o frango se alimenta. O frango, olhando nessa pizza aqui, nós observamos que o frango ingere, mais de 50% da alimentação dele vem do milho, depois nós temos soja. Então, algumas pessoas até me disseram que o frango não deixa de ser soja e milho, com bico e pena. Basicamente é isso. Então, se nós olharmos esse reflexo na história, essa produção é decorrente, esse aumento de produção de frango, totalmente linkada a esse nosso aumento de produção agrícola. Mas, ainda assim, existe uma questão de percepção muito difícil quando nós falamos de biotecnologia com várias pessoas. E nós temos uma dificuldade de que as pessoas enxerguem o quanto existe segurança num produto destes, o quanto o produto é testado antes de que ele seja aprovado. E isso não é restrito ao Brasil, isso acontece no mundo como um todo. Então, eu estou compartilhando aqui com vocês alguns estudos que são pacotes de estudos, porque estudos são realizados sempre que se desenvolve um produto desses. Qualquer produto desses, ele precisa de toda uma avaliação de risco. Mas o que eu estou compartilhando aqui são pacotes de análises. O primeiro foi lá de 2010, um trabalho da União Europeia, uma encomenda da União Europeia, que avaliou durante dez anos a questão da produção agrícola e avaliou o impacto do consumo de produtos geneticamente modificados e de produtos convencionais, avaliou se havia alguma diferença no sentido ambiental ou de saúde, para a saúde humana ou animal. Foram mais de 50 projetos e concluíram que não há diferenças entre estes produtos, não há diferenças entre eles. O que já estava concluído nas análises de risco, mas a diferença desse estudo é que ele é um estudo que compilou várias dessas informações e colocou neste pacote em 2010. Depois, nós temos um trabalho bastante importante quando se fala da questão de produção animal, que é um estudo que foi publicado em 2014 por uma pesquisadora holandesa, nessa revista, que é um journal Animal Science, e ela basicamente fez uma análise muito grande, onde ela considerou 100 bilhões de animais durante 29 anos, comparando ração transgênica com ração convencional, e concluiu que não há diferença na qualidade do leite, na qualidade da carne, na qualidade do desenvolvimento destes animais com os diferentes produtos. Então, é um trabalho bastante focado neste âmbito aqui. Por último, mais recentemente, este ano, foi em junho, se não me engano, maio ou junho, em 2016, a Academia Nacional Norte-Americana fez uma análise de mais de mil trabalhos e fez este mesmo estudo de impacto na saúde humana, comparando a alimentação ou o cultivo de produtos geneticamente modificados com convencionais, e não encontrou nenhuma diferença significativa. Então, mostrando que ambos apresentam, os impactos ambientais são bastante semelhantes entre eles. Não existe uma grande diferença entre eles que venham a justificar qualquer perigo, qualquer preocupação em relação ao seu consumo. Apenas para compartilhar, porque esses trabalhos acabam nos causando bastante... Nós acabamos utilizando muito para compartilhar com as pessoas, porque nós temos sempre uma questão de tentar avaliar ao máximo como nós estamos percebendo a questão de tecnologia na agricultura. E aqui é um trabalho do Conselho de Informações sobre Biotecnologia, que foi conduzido este ano. Nós fizemos uma pesquisa, já que nós estamos falando de tecnologia no campo, nós fizemos uma pesquisa com diferentes públicos no Brasil. Aqui participaram 2011 internautas dessa nossa pesquisa. Ninguém poderia trabalhar na área agrícola ou de biotecnologia, ou tecnologia de modo geral. Avaliamos em diferentes regiões brasileiras. Então, isso é uma amostra representativa. Fizemos esse trabalho com o Ibope. E nós temos, obviamente, várias perguntas, mas eu gostaria de destacar uma questão aqui que caracteriza muito a percepção do brasileiro, justamente pela nossa amostra ser uma amostra que representa a população brasileira. Nós vimos o seguinte, quando nós perguntamos para as pessoas o impacto da ciência na vida delas, de um modo geral, nós observamos que elas reconhecem o valor da ciência para a questão da produção de medicamentos, onde nós temos ali mais de 60% dessas pessoas atribuem a importância da ciência na produção de medicamentos, na cura de doenças, que está em enorme destaque, depois nós temos ali na questão de desenvolvimento de novas tecnologias, mas o que nos chamou muito a atenção, por ser Brasil, é que apenas 23% delas associam a importância da ciência na produção de alimentos. E achamos bastante surpreendente este dado, do ponto de vista até negativo, considerando o que o Brasil fez, o que transformou a realidade de produção agrícola, o brasileiro ainda ter essa percepção. É claro que, quando nós falamos de internautas, nós estamos falando de um público urbano. Então, essa questão desse distanciamento entre o dia a dia da questão agrícola com o público urbano fica muito evidente em um resultado como esse. Obviamente, nós tínhamos uma preocupação de saber se as pessoas estão mais bem informadas do que estavam no passado em relação ao que é um produto geneticamente modificado. E nós vimos que, realmente, a mídia fez um trabalho que, no começo, foi bastante questionado, que não teve uma atuação muito positiva, mas ela conseguiu reverter muito esse cenário, trazendo muita informação, porque olha o que nós observamos aí. 80% das pessoas sabem o que é um produto geneticamente modificado nesses nossos entrevistados aí. No Brasil, se nós compararmos isso com uma pesquisa que foi conduzida, não pelo CIB, mas também pelo Ibope, em 2001, nós tínhamos ali, a maioria das pessoas não sabiam o que era um produto geneticamente modificado, que é o que nós temos aí em amarelo. Não sabiam. Deram respostas completamente equivocadas. Então, lá em 2001, considerando que o primeiro produto foi uma soja, em 1998, que o Brasil começou a plantar, é bastante esperado que nós tivéssemos essa desinformação. Nós também perguntamos para as pessoas se elas consomem, se elas sabem que consomem produtos geneticamente modificados. mais de 70% delas sabem que consomem. Então, isso realmente é bastante expressivo já em relação ao passado. E o percentual menor, 27% delas, não sabem se consomem ou dizem que não consomem. Nós fomos perguntar mais a fundo para essas 27% se elas estariam abertas a consumir. E se nós olharmos ali neste gráfico, 59% delas estão abertas a consumir. Então, aquelas que dizem que não sabem se consomem e que não consomem, estão abertas a consumir. Significa que nós realmente aqui conseguimos deixar um pouco mais claro, pelo menos para a grande parte da população brasileira, a questão da segurança. Enquanto lá no passado, em 2001, apenas para comparar, esse mesmo trabalho conduzido pela Ivoque, mostrou que 50%, 74% das pessoas disseram que elas não querem consumir, que elas não consumiriam, não consomem e não querem consumir produtos geneticamente modificados. Apenas para compartilhar. Mas para onde caminha essa pesquisa que nós tanto mencionamos aqui, a questão de tecnologia, a biotecnologia, a tecnologia em geral, sempre tendo este preceito, o preceito de que nós precisamos produzir para uma população que está crescente e respeitando ao máximo as questões ambientais. Essa questão dessa preocupação com o impacto ambiental. Isso tem se refletido nas pesquisas que o Brasil vem conduzindo, e só o que eu estou resumindo aqui para vocês é realmente o resumo do resumo, porque aqui eu só estou colocando alguns dos projetos que estão em análise, em campo, para aprovação, na CETNBio, então na Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Só vou mencionar aqui alguns aspectos, mas se nós olharmos aqui, nós temos uma cana de açúcar tolerante à seca. Isso mostra, então, uma preocupação com características bastante focadas na questão ambiental, no sentido de nós podermos cultivar em áreas que nós não poderíamos cultivar, então trazendo uma característica nova. Coloquei ali também a questão de aumento de sacarose, então um ganho nutricional, um ganho de produtividade nessa cana. Também outro trabalho em pesquisa avançada. Obviamente, nós temos a questão de tolerância herbicida, de resistência a inseto, muito por esse cenário brasileiro, porque não vai acontecer uma mágica de que, de repente, nós teremos menos pragas no Brasil. Isto é um país de clima tropical. Nós temos uma alta incidência de pragas e não vai acontecer uma revolução que, repentinamente, esse controle das pragas poderá acontecer. Nós vivemos com este cenário. E, obviamente, procurar trabalhar ao máximo numa questão de sustentabilidade, de preservação ao máximo do meio ambiente. Soja tolerante à seca, um outro trabalho que está sendo pesquisado pela Embrapa, em estágios bem avançados. Tolerância herbicida, obviamente, aparecendo ali. Mas também coloquei ali árvores, a questão do eucalipto, com outras características. E outras culturas, aparecendo citros, por exemplo, com a questão de controle de algumas doenças, como o greening, por exemplo. Outra questão que nós estamos vendo e que o Brasil também vem acompanhando este cenário são as novas tecnologias que estão sendo utilizadas para provocar uma alteração genética, que, no entanto, é uma mutação dirigida, altamente direcionada, sem que haja necessidade de transferência de característica de um organismo de outra espécie. Então, aqui não será considerado transgênico. Ele até pode ser... Ele será considerado um produto de biotecnologia, porém, não um transgênico, porque ele não vai receber um gene de outro organismo. Mas essa é uma tendência mundial. Essa aqui está na capa da National Geographic de agosto, comentando os impactos dessas novas tecnologias, tanto na saúde humana quanto na agricultura, na questão de capacidade que nós teríamos de produção de nutrientes de uma forma bastante direcionada, envolvendo biologia molecular, na realidade. E, obviamente, o Brasil está acompanhando essa tendência pelo que nós estamos vendo em termos de pesquisas em andamento, de discussão regulatória. Eu coloquei aqui alguns pontos que estão relacionados ao que nós poderemos dizer como oportunidades e desafios no nosso cenário envolvendo biotecnologia e tecnologias convencionais, eu diria, focadas na agricultura. Eu diria que nós temos questões bastante positivas, então, são oportunidades. Nós temos centros tecnológicos bastante inovadores nessa área agrícola. É realmente surpreendente o número de profissionais, o número de pessoas que são preparadas no Brasil e o número de centros que existem no país, alguns deles privados, muitos deles são estaduais e são crescentes no sentido de formarem pessoas e de terem linhas de pesquisa. Com essas oportunidades de novas tecnologias, que talvez não sofram uma regulamentação tão rigorosa para aprovação, que não tenham uma necessidade de testes tão exigentes como a transgenia, no caso, isso pode representar para esses centros públicos uma bela oportunidade de desenvolvimento de produtos. Uma questão importante de mencionar é que nós, como brasileiros, nós temos uma tendência a não valorizar o que é nosso, mas sempre nas reuniões internacionais, o fato de nós termos uma regulamentação para a área de biotecnologia bastante rigorosa é muito bem vista e é uma regulamentação que, apesar de ser rigorosa ao modelo europeu, ela funciona com muito maior eficiência que a do modelo europeu, porque nós vemos aí, ao longo deste histórico, aprovando produtos com uma eficiência muito grande e tudo isso conduzido aqui em Brasília com pesquisadores que não são remunerados para fazer esse trabalho. Então, nós precisamos realmente reconhecer que nós temos um marco regulatório bastante sólido e que isso permite que nós tenhamos segurança para trabalhar e devemos compartilhar isso com a população quando nós falamos de segurança do produto desenvolvido. O Brasil é um líder, ocupa uma posição de liderança na questão de adoção de biotecnologia, então mostra essa, vamos dizer, essa boa vontade com a tecnologia presente nos nossos produtores. Nós ainda temos a área disponível, não é? Para a questão de produção agrícola. E eu colocaria aqui como alguns principais desafios, é claro que existem outros, não é? Mas eu destaquei os principais aqui. Nós temos uma preocupação que os nossos produtores tenham boas práticas no sentido de preservar a tecnologia. Não apenas no sentido das boas práticas, que são fundamentais, e acho que a gente pode comentar isso aqui, inclusive no debate, da questão de proteção do produtor agrícola, da questão de como ele vai adotar a tecnologia, mas também uma adoção visando a preservação, porque ela tem um custo de desenvolvimento. Esse custo de desenvolvimento é para todos nós, ele é dividido com o produtor, então é importante que o produtor tenha esse entendimento do que é a tecnologia. Isso é um desafio realmente que está aqui presente. Uma questão, então, de educação no manejo da tecnologia, acho que é extremamente importante. As questões de reconhecimento de propriedade intelectual, que nós temos uma dificuldade de entendimento no Brasil e em outros países. E, obviamente, quando se trata de biotecnologia, a questão da assincronia de aprovações, eu não posso deixar de mencionar como um desafio, não é como algo que nós temos que lidar no nosso dia a dia. Seria isso que eu tinha para compartilhar. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Nós temos bastantes perguntas aqui, e eu vou aproveitar essa última apresentação da doutora Adriana e já engatar uma conexão com a doutora Renê. A questão, seria para a doutora Renê, sobre a questão dos transgênicos. Como é que o mercado brasileiro não aceita produtos transgênicos na produção? E como é que o mercado dos Estados Unidos enxerga essa, assimila essa questão da transgenia? E uma das questões que se pergunta muito é a questão de usar sementes transgênicas na produção orgânica. Como é que isso é trabalhado no mercado? Depois eu vou para a segunda pergunta. Então, sob as regulações orgânicas da USDA, os organismos genéticos modificados não seriam permitidos nesse programa. Então, isso seria prohibido de uso em termos de sementes e outros itens. Em geral, a U.S. comunidade, eu acho que depende do pessoal. Eu acho que, geralmente, há há uma hesitância sobre genéticamente modificado, e aí há, no outro lado da espectro, há não problemas com isso. Então, há uma diversidade na U.S. população sobre isso. E aí há muito limitado regulação, agora, sobre o abelimento, mas isso tem sido mais importante recentemente, e há alguns mudanços em o que podem ver no regulação para o abelimento de genéticamente modificado no U.S., e isso está atualmente em desenvolvimento dentro da USDA, a Agricultura e Marketing Service. Então, nós vamos ver para ver como isso se desenvolve e se transforma no futuro. A segunda parte da pergunta seria sobre o desenvolvimento do comércio nos Estados Unidos. Enxergando um pouco o Brasil, quais seriam, o que você enxerga como potenciais produtos que possam ser trabalhados em uma negociação comercial? E foi mostrada no mapa a questão dos hotspots. e foi visualizado por um dos ouvintes aqui, dizendo que na parte do cinturão do milho e da soja, o corn belt e o soy belt, tem bastante, obviamente, tem bastante produção transgênica, e como que o governo americano visualiza em trabalhar, em aumentar a produção orgânica nessas regiões onde há uma concentração forte de produção transgênica? e se puder também falar de algumas experiências daqueles 300 casos de certificações aqui no Brasil, se pudesse falar de alguns casos de curiosidade para nos contar. Ok, so, in general, when we talk about crops that we see in Brazil, from the organic perspective, strictly, that's what the information that I have is available, I think there's some grains that we are importing, soybeans, corn, maize, and then also some fruits and vegetables, typically in the form of processed products, packaged juices, those sorts of things are the products that we tend to import in the United States in the organic category. There may be others, and I would have to look in our database to see if there were others. I think acai is a common fruit juice that will get imported and other things, some grains. in terms of the hotspots, that was a really good observation, whoever had that question that in those hotspot areas, there is also not only the organic production, but there is what we might term conventional or even genetically modified crop production as well. There's all sorts of production that takes place in the United States, and from the perspective of the organic program, when we look at our organic producers, for example, we need to ensure that there's organic integrity in the way that their product is produced. So there are measures that need to be taken, such as the buffer zones, maybe different types of crops production versus what the neighbors are doing. There's a variety of other ways to limit that risk between cross-pollination of genetically modified organisms and organics and to minimize that because consumers, when they buy an organic product, the understanding is that it's not a genetically modified product. So from the terms of the organic program, we need to ensure that there's that organic integrity. And then in terms of operations in Brazil, I know that aside from some of the fruit juice production, the grains, sugar cane, is also a commonly produced organic product that we'll see imported into the United States in terms of processed sugar. Thank you. Just to remember that Brazil is the biggest product of organic organic in the world, so probably she'll have commented on the sugar. I'll pass now the question to the Dr. Adriana, trying to condensar algumas ideias. E eu acho que, vou adicionar um comentário pessoal, a questão de que, obviamente, a tecnologia tem sido usada para sempre para buscar o benefício nosso, seja na questão de saúde, na questão de produção, e aí no nosso caso nós estamos falando de alimentos, e nós podemos visualizar que o fato da expectativa de vida hoje nossa já ser mais do que 10, 15 anos atrás já é um avanço. Por outro lado, ficam algumas questões, a gente fez uma pergunta aqui sobre quantos ouvintes aqui consumiram orgânico nesse último tempo, praticamente 100% levantou a mão. E aí nós temos uma regulamentação onde coloca que transgênico não é aceito dentro dos segmentos orgânicos. E aquela pesquisa que você colocou aqui, a percepção que 23% associa-se à alimentação também é uma coisa que chama atenção. Mas eu, na minha opinião, acho que a decisão final, quem vai fazer isso é o consumidor. Acho que, obviamente, dentro dos processos formais regulatórios, todos estão dentro de acordo, obviamente cada um com seus interesses. Mas eu acho que hoje a nossa sociedade, e eu falo por meus filhos, e amanhã dos meus netos, é que quem vai determinar o caminho vai ser o consumidor. Então, acho que isso é importante. Agora, entrando na pergunta que é bastante pertinente também, quando nós falamos sobre os organismos geneticamente modificados, nós estamos falando de vários efeitos que ocorrem não em função da tecnologia que foi criada. uma das perguntas aqui diz o seguinte, como é que você enxerga a questão de que, a partir da adoção de materiais genéticos, o consumo de agrotóxico, por exemplo, praticamente explodiu. Hoje o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos. Então, eu vi lá também na apresentação que, obviamente, um dos benefícios é criar resistência para a planta, para uma série de herbicidas. Então, essa é a primeira pergunta. Bom, não é resistência à herbicida que, na realidade, é introduzido como característica nessas plantas. É tolerância à herbicida, o que significa que um produtor que não poderia utilizar um determinado herbicida numa lavoura, ele pode utilizar. Então, as pessoas confundem um pouco as características. Então, eu não poderia utilizar glifosato na soja, e isso foi na época quando se desenvolveu essa tecnologia, porque mataria a soja. Por que isso é utilizado para o produtor? Porque ele tem uma questão de que ele precisa produzir soja com alta produtividade e ele tem uma planta daninha competindo com ele. Então, isso é uma questão importante. Foi dada uma oferta para o produtor de mais um produto no momento que eu adiciono um gene de tolerância àquele herbicida. Não significa que o produtor vai usar mais herbicida, mas, pelo contrário, o produtor vai economizar nesse uso. O que aconteceu no Brasil é que, diante do aumento de produção como um todo, o Brasil passou a adotar vários produtos químicos em maior quantidade. Quando nós olhamos esses dados isoladamente, nós temos uma tendência a dizer, então, o Brasil está usando a revelia esses produtos. Não, ele utiliza mais porque ele passou a produzir mais e não tem nenhuma associação com o transgênico. A associação que existe com o transgênico foi o produto ofertou a possibilidade de se utilizar um determinado herbicida que não se poderia utilizar naquela cultura. Muito bem, a cultura da soja, ela saiu de uma posição muito diferente. Hoje, nós somos o primeiro exportador de soja do mundo. Consequentemente, eu vou utilizar todos os insumos que são necessários para a soja, que inclui uma semente de qualidade, que inclui insumos para o solo, que inclui uma questão de defesa fitossanitária para essa produção. Então, o pacote aumentou de um modo geral. Então, respondendo a essa pergunta. Obrigado. E só complementando, há uma questão também colocando que essa expansão, obviamente, também como uma consequência, ela pode ter gerado um aumento constante de casos de resistências de plantas ou até insetos. E aí cria um outro problema. Então, como é que isso também pode ser tratado? A pergunta sobre resistência de pragas e resistência de plantas, eu acho que é muito boa, porque é para que nós tenhamos a oportunidade de esclarecer. A resistência, resistência na natureza, é algo que todos nós temos. Ainda bem, nós nos adaptamos a qualquer coisa na vida, por pior que seja, por mais difícil que seja. E isso serve para uma bactéria, serve para uma planta, serve para um inseto. Então, resistência a inseto, qualquer produtor sabe que na natureza existem alguns insetos que são naturalmente resistentes. A briga do produtor é resistente à inseticida, é resistente à proteína inseticida que foi colocada na biotecnologia, dá tudo no mesmo. É resistente, não tolera. O que a briga do produtor, qual é? Ele utilizar técnicas de manejo para diminuir essa população de resistentes. Ele precisa trabalhar sempre deixando o ambiente favorável à produção dele. Então, seria trabalhar para que eu tenha uma maior população de insetos suscetíveis. O que acabou acontecendo no nosso cenário Brasil é que nós temos aí super adoção de biotecnologia, temos uma grande área cultivada de um modo geral, porque cultivamos o ano inteiro. Nós temos uma população de insetos resistentes de um modo geral a essa tendência em algumas áreas do Brasil. Muito porque os produtores usaram muito a tecnologia com uma frequência muito alta, não receberam uma orientação adequada para isso muitas vezes. Então, aquilo que eu coloquei como um desafio à questão de preservação de tecnologia, para todas elas. Este cenário é um cenário da produção agrícola, independentemente do que nós estamos utilizando para o controle biológico, para o controle desse crescimento biológico, que é uma resistência natural que vai acontecer nas nossas células, que acontece em todos eles. Então, não tem uma associação com a transgenia em si, mas que deve se cuidar na questão da transgenia justamente para evitar esse cenário que afeta um produtor e afeta o seu vizinho e afeta uma área como um todo. É extremamente importante. Doutora Renê, a senhora gostaria de fazer algum comentário? Não? Ok. Ok. Só complementando a sua resposta, eu acho uma coisa que ficou bastante clara a questão do melhoramento genético das plantas, mas também existe a adaptação à sua condição original. E, para mim, chamou a atenção a situação da condição original é nós resgatarmos o que a planta pode proporcionar na sua forma original. E, às vezes, dá a impressão que, no caso dos... Quando a gente fala de comparar o orgânico com o tangênico, você faz um... acelera um processo ou você encurta um processo da vida daquela planta. e, em benefício, obviamente, a gente tem todos os benefícios. O Brasil é o maior produtor de soja, o maior exportador de soja, de milho, produtor de frango, enfim, existe sempre o lado positivo e o lado negativo. E isso que a gente sempre tem que estar consciente em pesar para fazer as decisões. Veio várias perguntas para mim questionando sobre a questão se o alimento orgânico é mais saudável ou ele é menos saudável? O que eu dei a entender quando eu falo que hoje o consumidor busca produtos saudáveis? E eu acho que depois vou pedir para a doutora Renê complementar, eu acho que o importante é que hoje o consumidor, eu não estou dizendo que ele está procurando o orgânico e que o orgânico é mais saudável. Eu acho que hoje o consumidor busca produtos que vão trazer um benefício e que, no caso dos orgânicos, por ter um processo de rastabilidade, de certificação, ele tem uma uma credibilidade, uma forma de ter uma credibilidade confirmada. Agora, quando eu entro na questão de produtos processados, aí nós temos que observar hoje em dia que cada vez mais o grande problema que nós temos hoje na alimentação é a obesidade, as doenças endêmicas, as alergias que estão, aí falando um pouco das resistências que a gente adquire em nossa vida, então as alergias, e que, às vezes, não necessariamente, pegando um exemplo de uma indústria, como uma multinacional como a Nestlé, Coca-Cola, enfim, eles também têm uma parcela que eles podem ajudar, e nos Estados Unidos nós temos casos que essas grandes marcas já estão lançando produtos orgânicos processados, mas é a questão, por exemplo, de você reduzir a quantidade de sódio, de açúcar, que aqui no Brasil agora já é praticamente uma lei, mas que isso parta da iniciativa da indústria, de, ao invés de, bom, eu vou adoçar o produto porque as crianças vão consumir mais porque elas gostam do doce, esse é um pensamento que hoje o consumidor já está modificando, quem faz isso vai perder o consumidor, hoje o consumidor lê o rótulo com muito mais frequência, hoje eu tenho um sobrinho de 15 anos que ele pega e lê todos os ingredientes para dizer, olha, eu quero saber o que tem aqui, então isso, eu com 15 anos não queria nem saber, era sempre o mais doce, o mais salgado, o mais gostoso e a gente vai para frente. Então, acho que esse é um processo que quando eu falo que o orgânico, o orgânico ele tem a possibilidade de ter uma raçabilidade maior, existem estudos que já comprovaram que o orgânico e convencional alguns produtos tem a mesma quantidade de nutrientes, enfim, mas eu acho que esse é um segmento novo, nós estamos falando de uma regulamentação nos Estados Unidos de 2001, 2002, no Brasil, 2011, existem várias universidades, pesquisadores fazendo pesquisas agora, para justamente trazer esses dados ao público consumidor, e hoje eu acho que a grande percepção fica muito no que os consumidores conseguem pesquisar nas redes, no que os nutricionistas, os médicos têm divulgado, os novos produtos que nós estamos trazendo de volta, os grãos tipo anciãos, grãos que se consumiam antes até dessa mudança da nova indústria, então, nos Estados Unidos, a cada ano que a gente vai, eles estão trazendo um produto novo, estão resgatando um produto novo, então, frutas, seja da América Central, da África, da Ásia, grãos, enfim, são todos produtos que vão resgatando o que nós consumíamos 20, 30 anos atrás, acho que isso que é importante. eu gostaria de fazer um comentário pelo seguinte, quando nós fazemos essa, nós isolamos essa questão do orgânico, do convencional, do transgênico, a gente precisa tomar um pouco de cuidado em alguns aspectos que me chamam a atenção, mas o primeiro é, nós estamos falando de um modo de produção apenas, a qualidade da semente que vocês vão colocar na terra, ela continua sendo a mesma qualidade, o produtor de orgânico, o produtor de convencional, ele quer semente que seja produtiva, e essa qualidade, ela é decorrente de ciência, porque a semente crioula, ela é excelente no sentido de nós termos preservação de germoplasma, até para futuros estudos, não deve ser desprezada de forma alguma, temos bancos dessas sementes, isso deve ser valorizado, a Embrapa, por exemplo, tem um vasto banco, existem as populações que têm uma renda associada à semente crioula, mas nós sabemos que em termos de produtividade, ela não dá o mesmo rendimento. acho que é importante deixar, já que nós estamos falando aqui de uma questão de transparência, de consumidor informado, o consumidor tem que saber que o que ele está consumindo é produto de tecnologia, sim, no modo de produção está utilizando outros parâmetros, outras regras, sim, está utilizando outros processos, perfeito, mas nós não podemos separar o joio do trigo deixando assim o nosso consumidor muito confuso porque olha o que se reflete numa pesquisa, o consumidor brasileiro não sabe que tem ciência na produção de alimento, não importa o modo de produção, tem ciência também no modo de produção orgânico, eu conheço pesquisadores focados nessa área, então tem ciência envolvida, mas tem ciência desde o desenvolvimento da semente, a semente que vocês estão utilizando para fazer o produtor, para desenvolver um modo de produção orgânico, é uma semente que envolveu muito breeding, muito melhoramento, muita pesquisa nessa questão de se adaptar a um ambiente que não é o original, quando nós queremos colocar, deixar uma planta tolerante à seca, completamente adverso, o brasileiro não teria condições de produzir soja onde ele produz, se não fosse a pesquisa, se não fosse a genética que foi dedicada a isso, nós não teríamos essa condição. Um outro ponto que eu acho que deve ter aparecido um pouco na pergunta nessa questão da saúde, do alimento saudável, o que me preocupa é porque hoje em dia, e acredito que isso não vai mudar muito nos próximos, no próximo tempo, com proximidade nos próximos anos, o produto orgânico é um produto de nicho, então somente algumas pessoas podem consumir, pagar. Eu sei que quando eu vou no supermercado, eu faço essa comparação, ele tem um custo muito alto. então se eu vou para a TV e falo para as pessoas que o que é saudável é orgânico, significa que todas as pessoas, a maioria, que inclui muitos de nós aqui, não pode pagar por um produto saudável? Significa que nós estamos dizendo que os outros produtos não são saudáveis? Eles são saudáveis. O que está faltando da nossa parte, eu digo nossa como um todo, é ocupar esse espaço de explicar para as pessoas que todos os modos de produção se seguirem as boas práticas, e isso vale para orgânico, vale para convencional, para transgênico, para todo mundo, todos os modos de produção se seguirem as boas práticas não irão oferecer risco ao produtor se ele estiver preparado para trabalhar com isso, ele tem que ter consciência disso, não irão oferecer risco para o meio ambiente se seguir as questões como deve ser seguido, se seguir rótulos, se seguir realmente com rigor isso, e o produto final não terá resíduo que venha a causar impacto na saúde humana. Então, acho que essa é uma questão que nós temos uma responsabilidade, se nós estamos falando aqui em segurança alimentar, nós temos uma responsabilidade de abrir para a sociedade essas informações que eu concordo plenamente, nós estamos vivendo numa era que as pessoas querem saber o que elas estão ingerindo, elas têm legítimo direito disso para todos os produtos. Então, vamos abrir essa informação realmente, e se existem maus produtores, se existem boas práticas que não são boas, que isso realmente seja fiscalizado, e existe espaço no Brasil, como existe nos Estados Unidos, para todos os modos de produção. Os Estados Unidos é o líder número um em produção de transgênicos no mundo, e também está crescendo na área de orgânicos. Muito bem, no Brasil também temos espaço para tudo isso. Nós temos como conviver, eu só me preocupo quando nós comunicamos dessa forma, o quanto nós colocamos a maioria das pessoas numa situação de vulnerabilidade social que já existe, e vulnerabilidade no sentido de alimentação, e não é uma verdade, no final das contas, porque nós temos produtores muito sérios, nós temos pessoas muito preocupadas com isso, e seria uma irresponsabilidade nós generalizarmos essa posição em relação a eles. Então, eu queria fazer esse comentário só porque me preocupa. Sim. Obrigada. Essa é uma boa informação. Eu gostaria de comentar um pouco também. Há muitos fatores em jogo quando discutimos o preço da comida, mas eu acho que com relação ao programa orgânico, isso se trata de consumidores terem a escolha de suportar os tipos de produção, processos, que é orgânico, é uma certificação do processo. Então, eles têm a escolha de suportar com o seu dinheiro com o seu dinheiro. O que eles estão suportando é a certificação, o record-keeping, o traceabilidade do seu dinheiro do seu dinheiro do seu dinheiro e do seu dinheiro. de suporto. Eu concordo que é muito importante para o consumidor, e há um responsabilidade de diversão de diversão para o serviço para o consumidor. Então, conferências como este são muito importante em compartilhar com essa informação para todos. O outro é, em os Estados Unidos, há muitos diferentes programas para o acesso a saúde, incluindo organic food, mas eu também quero especificar a calorie is a calorie, whether it's conventional or organic. So, too much sugar, whether it's organic or too much salt, it's just not going to be good for you. So that's again where education is very important in factors. And I did want to respond to the resistance question a few minutes ago. I did want to emphasize that in organic production really it focuses on genetic variety and diversity and other practices like crop rotations, diversity of the area in general, buffer zones. There's a lot of practices that are in play to preserve that integrity of the product and also to combat pests and other components. But weed resistance is a challenge in organic farming. That's scientifically proven. But there's other alternative approaches that the organic community uses instead of maybe what's typical in the conventional market. Thank you. Thank you. Okay. So, I would like to thank Dr. René King, Dr. Adriana, for the presence and the prodigious day that we have here for to talk about this topic. There were two questions in the open. I will send one to Dr. Adriana and the other to Dr. René, because they were questions and I think you can talk about it. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.